Fala oi pessoal! Olha meu look pessoal, eu tô sentada, indo passear com a minha mamãe, é, não é? Agora já posso apresentar vídeos sentadas. E o look? Vamos mostrar seu look? Ai, que roupa mais linda! Oi turma! Nossa, eu tô bem bagunçada. Tô indo correndo pro Paris. Paris é um bairro aqui de São Paulo que as coisas são super baratas, tapaueras, na verdade eles são revendedores das lojas grandes, então tudo que você compra por aí mais caro, de utilidade doméstica, sabe? Até de pelúcia, brinquedo, plásticos pra casa, é no Paris que vende. Então, ela caiu e nem ligou. Porque a mamãe comprou um tapete macio justamente pra isso. É nem nem cair mesmo e não machucar. Ai, que coisa linda! Olha, eu fiz uma papinha deliciosa pra Bela com cenoura, batata, frango, água e temperinhos. E aí coloquei arroz também. E bati aqui. Aí agora eu comprei esses potinhos com tampa pra eu conseguir congelar. Porque ficou... não dá pra fazer uma porção só, né? É legal fazer fresquinho, mas nem dá pra fazer só uma porçãozinha. Então eu compro esses potinhos, aí eu tampo e congelo. Olha que legal! Agora que legal que ficou. Deram oito, né? Porque um ela comeu hoje. Então uma batata, um tantinho assim de cenoura, uma coxa de frango, vai dar pra oito dias. Pra muito mais, porque eu vou cada dia dar uma papinha diferente, né? Então os primeiros passos. O primeiro passo é fazer esse caldo com legumes. Eu coloquei um pedaço de frango, vários legumes, casca mesmo, casca de batata, casca de cebola, assim que se faz um fundo de legumes. Então se tiver de legumes, coloca uns pedaços com água, coloca uns temperinhos que você gosta, sal, nada de tempero com sódio, tempero pronto, você vai fazer o seu. E vai deixar aqui em fogo baixo um tempão. O primeiro passo é esse. Nessa panela, com manteiga e azeite, cebola e alho. Nessa outra, com azeite, cebola e alho. Agora que vai ser... Agora vai passar o seguinte. Aí agora, eu peguei um copo deste caldo, coloquei uma colher de maisena e ele vai ficar meio gelatinoso. E este caldo aqui, nós vamos usar pra engrossar o risoto. Esse é um truquezinho desse risoto. Aqui vai ser jogado nesta panela que já tá refogada, a cebola e o alho na manteiga. E aí, este caldinho nós vamos colocar no final do risoto, que ele fica bem cremosinho. E essa panela pode esquecer em fogo baixo aqui. O caldo sempre vai continuar fazendo em fogo baixo, pra a água virar um caldinho bem gostoso. E é aqui que nós vamos fazer o risoto. Agora que já refogou a cebola e o alho, vamos colocar duas xícaras de arroz de risoto, que é o arroz arbóreo. Olha só, e agora dá uma misturadinha neste arroz. Depois que misturar, colocar meia xícara de vinho branco. Uma coisa que eu não mostrei no começo também é o seguinte, eu peguei esse brócoli inteiro e fervi no caldo, pro caldinho ficar com mais gosto de brócoli ainda. Coloquei lá durante os minutinhos, quando eu vi que ele tava al dente, nem muito mole, nem muito duro, eu tirei e reservei. Agora meia xícara de vinho branco. Vamos deixar o álcool evaporar um pouco, pra começar a colocar o caldo peneirado. Agora o esquema de risoto é o seguinte, você vai adicionando água, peneiradinha, porque o nosso caldo tá cheio de pedaço. Então você adiciona aqui o caldo e mexe. É sempre aos poucos, quando estiver quase secando você adiciona mais, e faz isso até ficar pronto. Eu já cortei os meus brócolis e o arroz tá quase pronto, então é a hora que eu vou jogar o brócoli nele. Agora eu vou misturar, e ver se já coloca o queijo. Ó, misturei o brócoli, agora eu vou misturar o gorgonzola. Agora a gente vai misturar aquele caldinho bem grossinho. Daí depois que você colocou o queijo, colocou tudo, você acerta o sal. Vai provando, e se quiser coloca sal, noz moscada, apimenta do reino. Olha que delícia que ficou. Estávamos indo pro shopping, e vimos esse carrinho de mercado gigante, e paramos para tirar fotos. Vai! Você vai escalar o carrinho? E se o gigante chegar e pegar vocês aí? Eu mato ele. O gigante tá onde? Não sei, tem que tomar cuidado. Cadê as compras dele? São vocês. É, eu não tenho certeza que eu não cheguei. Vocês dois são as compras. Qual? Não, o Vinícius tá com o blazer. O Vinícius tá com o blazer. Mãe, na peração, se eu quero curar, não ver ninguém. Vai, Bê, vai no carrinho, vou tirar uma foto. Uhul! Vai, Bê, vai no carrinho, vou tirar uma foto. Vai, Bê, vai no carrinho, vou tirar uma foto. Vai, Bê, vai no carrinho, vou tirar uma foto. Olha aqui, Bê, olha aqui, Bê. Você tá tensa, saindo com ele em cima do carrinho? Ela tá com medo que ele se quebre já. Olha aqui, Bê. Vai, filho, olha. Vai, os dois vão pular agora. Eu vou pôr na câmera lenta. Pra pular. Vai, Bê. Boa! Vamos pro shopping? Chegando no shopping, vamos olhar o look da Bê. Why, Bê? Tá vendo que você se góre com esse recorte nas costas. Vai, Bê. Eu vou falar com o papai. Não vou pra pular. Obrigado. Bela, chama a atenção dela, Vini Bela Ai, meu amor Oi, filha Oi, filha Você foi bonita? Onde estamos? Onde estamos? O que é isso? Mas brinca com calma, né, B? Senta na mesinha pra brincar, filha Por que você não larga ele? Não Você vai pedir Papai Noel ele? Mas você vai ganhar? Papai Noel dá tudo o que a gente pede? Papai Noel de Lego Você vai pedir Papai Noel de Lego? Pro Papai Noel? Legal Mas será que você vai ganhar? Papai Noel não dá tudo o que a gente quer? Dá Esse ano eu pedi um duque De pelúcia? Não, eu pedi Por que você sentar? Ai, que delícia É, e eu já tenho um de massagem Ai, é muito bom de massagem O meu? Eu filma poderia Estou há um tempão fazendo essa casa Eu tiro fazendo Lego Desde quando a gente estava nos Estados Unidos A primeira vez Quando o Bernardo tinha uns 3 anos Lá no Disney Springs Que é um lugar, não sei De coisas De lojas Tem uma loja da Lego enorme Fiz um Lego Comecei, tipo E pirei Porque mais de uma hora lá Fiz um Lego enorme Eu não passava, olhava Vem ver, cameraman O Juvin e meu cameraman Vem aqui, ó Vem aqui, ó Câmera robot Ó Não é tão de perto Que filma Vem aqui Grava a nossa câmera É, e a gente está fazendo essa casinha E aí, de pescoidada Agora a gente está tentando fechar Né, Bê? Quer dizer A gente, o que eu digo Sou eu Sozinha Porque as crianças Estão nem aí Entendeu? Isso É assim É que eu vou fazer bem de leve Hum Vai ficar lá Vai ficar daquela Isso Sim Sozinha, por que você não pegar a câmera De dar uma filmada na gente Tentando? Ok, filmou? Filmou É assim, ó É A gente vai fazer o clássico A foto tem que ser Mãe Como é que eu vou filmar A câmera Bela dormiu? Mãe, também pode eu filmar A câmera bota? Sim, ó Bela Bela Isso, obrigada Boa, traz aqui Aqui precisou Que linda Que ficou Fechadinha O Oli gostou? Mostra as duas listeiras do Oli Terapia, brincar de Lego, né? Olha as listeiras Mostra Mostra E aqui esse mocinha E aqui esse mocinha Vamos, pessoal? Vocês vão ali brincar? Sim Não encostem na porta Não, assim não Então, a gente chamou A gente chamou o elevador Para começar a história Ó, agora eles estão ali Eles vão fazer uma cartinha Papai Noel Aí depois eles vão fazer Customizar uma botinha E depois vão tirar uma foto Fazer um scrapbook Muito legal E aí tem pipoca Tem bela mamando Olha que legal Que tem assim Olha que legal Tá um soledadinho Olha Olha Olha, menino Eu também quero! Claro! Eba! E filha! Bela! Oi! Bela! Amém. 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 E aqui temos Vini e Bernardo customizando a botinha. Filho, que linda que tá ficando. Olha a sua, Vini. Tocou. Está arrasando, Vini. O que você vai fazer, B? O que você acha da minha foto? Deixa eu ver se a foto aqui, B. Ai, que coisa mais linda. Não dá pra gente recheio de cheio de cupoca. Não dá pra gente recheio de cheio de cupoca? Olha o Vini fazendo a foto. E aí, B? Eu amo. Olha que fofura. Como é que vem, ó. O pacotinho. Mona Maria. Tá legal esse algodão doce aí, Vini? Esse é o do... Seu? Ai, aqui nós temos Samia brincando. Vamos fazer uma entrevista como é que é brincar. Cadê a bota do pequeno? Ela acha que só porque ela é pequenininha ela pode fingir que é criança. E aí, tá legal Saminha brincar? Tá? Sua mãe tá fazendo, Vini? Que bela, tô tentando dormir. Aí o B viu essa vitrine na Tiffany, maravilhosa, com pirulitos e doces. E como criança não tem vergonha de nada, foi lá e pediu. Na maior, o tio deu pra ele dois. E acho que o nosso momento de shopping vai ficando por aqui. Aí depois do shopping a gente veio pra casa, dei jantar, coloquei as crianças pra dormir. Meu, eu tô muito lesada, tomei muito remédio hoje. Tudo indicado pelo pediatra da Bela, que eu poderia tomar. Não na dose que eu tomei, é claro. Eu com dor, eu fico com ser ameba. Então eu não consigo fazer janta, não consigo cuidar das crianças. E como só sou eu, preciso estar sempre forte. Eu queria não precisar tomar tanto, mas... Tô com uma dor de estômago faz três dias e eu nunca senti dor de estômago. Então eu super me assustei. Ficava arrepiando toda hora. Aí eu comprei o remédio, não funcionou nada. Comprei outro, não funcionou. Depois de três dias. Hoje eu tomei um monte pra ir testando qual que passava. E agora, no momento, eu tô sem dor. E pra piorar, eu tô com enxaqueca. Fiquei passando muito mal. Eu acho que foram onze remédios hoje. E é tenso, porque eu tenho que cuidar de tudo. E tem o que tá boa, sabe? Eu não posso ficar passando mal porque eu não consigo fazer nada da casa e deles. Então agora eu tô dormindo, eu tô falando com vocês bem lesada. Vai ser bem estranho esse vídeo final. Mas eu preciso finalizar o vídeo. O que a gente vai no shopping foi uma delícia. Se vocês gostaram do dia de hoje, dá seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Se vocês não estão se inscrevendo. E eu trabalhei um pouco hoje, eu nem contei pra vocês. Eu tô voltando a trabalhar com marketing digital. Mais ou menos, é dar um upgrade nas redes sociais de empresas. Sabe? Às vezes, se preciso, eu vou até a empresa, tiro foto do produto e posto pra eles os melhores horários. Escrevo os textos e interajo com clientes. E isso é bem bacana. Marketing digital porque redes sociais, Instagram, novo Google, né? Então a pessoa quer procurar um produto, um serviço. Hoje em dia ela vai no Instagram, nem tanto mais no Google. Então, é um trabalho que tá super crescendo. E eu ainda consegui. Eu quero isso pra dormir e fazer tudo. E dar uma trabalhadinha. Será que eu finalizo o vídeo? Ah, um beijo até amanhã. Tchau.